Salve galera do Netflú, Vitor Costa na área, dessa vez estou de volta para anunciar uma contratação que a torcida Tricolor esperava e já estava bastante ansiosa. Depois de alguns dias de negociação, de fato, o Davi Terange foi anunciado como jogador Tricolor. Está aqui o Terange nessa arte bacana aqui do Netflú e o Meia, de 29 anos, de fato, já é jogador do Fluminense. Queria saber de você, amigo torcedor Tricolor, o que você espera dessa contratação, acha que o Terange vai ser titular, vai brigar por posição, como que ajuda o Terange neste time do Diniz, já campeão da América. Eu quero a sua opinião, coloca aqui na caixinha de comentários, saudações Tricolores e até a próxima.